Muito bem, o bate-papo está fluindo e a gente já ultrapassou uma hora nessa brincadeira aqui, nessa conversa. E eu estou aguardando agora o Flávio Henrique para a gente continuar novamente aí, esse nosso bate-papo sobre política. E o Flávio está falando aqui com a gente sobre, perguntei para ele aí se ele já compreende a importância dessa atribuição tão relevante que é a função de ser vereador de uma cidade e porque ele é pré-candidato a vereador, daqui a pouco será formalizada a sua pré-candidatura em candidatura depois das convenções, mas a gente está discutindo aqui o ambiente político, sobre as perspectivas, ele que está no partido progressista e a gente está conversando um pouco aqui sobre política, sabendo como vai se comportar aqui o ambiente político na nossa cidade de Caxias, quais são as impressões dele, o que ele tem conversado, o que ele tem pensado sobre a questão política. Está aguardando aqui, está aguardando aqui já o Flávio, já chegou. Só conectando aqui o fone, Julio Marcos. Beleza. Então, eu lhe perguntava sobre se você já compreende a importância desse cargo, você já está dizendo que já vem... É, o vereador tem que propor leis que são de competência do legislativo, não é? Exato. Votar leis, propor, atender demandas da população que não são poucas, são muitas. São muitas, na verdade. São muitas. E, principalmente, Julio Marcos, eu acho que saber ouvir e estar na comunidade. A meu ver, eu acho que falta muito isso do vereador na atual conjuntura. Estar na comunidade. Mas estar na comunidade não só naqueles que o elegeram, na comunidade como um todo. Eu acho que não custa nada você escutar, você ouvir. Se der para fazer, você faz. Se não der, é paciência. Mas você tem que saber ouvir, você tem que escutar. O político não pode estar fugindo das pessoas, da comunidade. Não pode. E, assim, eu observo aqui... É uma realidade que eu observo aqui. Eu não sei como é que... É claro que a gente tem aqueles vereadores que não têm o seu reduto eleitoral. Mas aquilo que a gente observa da prática política ao longo... Principalmente daqueles que têm mandato, mais de um mandato, aqui na Câmara Municipal de Caxias. Mas a gente observa que é como se o município estivesse repartido, assim. Um atuasse aqui, outro ali, outro lá e tal. E que um não pode entrar tanto assim na área do outro. Eu queria que você falasse para a gente sobre o seu entendimento do fazer político, de fazer política na cidade. Você acredita que o vereador deve focar em uma determinada região, ou em um determinado bairro, ou em uma determinada comunidade? Ou ele deve estar aberto a todos? É claro que eu não estou dizendo aqui que eles estão focados só na área deles lá, né? Mas a gente percebe que o vereador, alguns que estão na Câmara Municipal hoje, eles elegeram um determinado povoado, uma determinada região do segundo distrito para atuar com maior força, né? Eu queria saber como é que você pensa uma possibilidade, claro, você chegando à Câmara Municipal. Primeiro que isso é uma realidade nacional, Gilmar. Não é só aqui. É uma realidade nacional. É no interior do Maranhão, no interior do Piauí, e parece que quanto menor a cidade, mais isso é forte. Mais é forte, né? É, mais é forte. Agora, o que acontece? O vereador é o vereador do município, é da sede e é da zona rural. Claro que é um processo que muitas vezes acontece de forma natural, ele tem o maior número de votação em um determinado bairro. E eu acho que isso aí diz muito da votação que ele tem, né? Isso. Numa determinada comunidade. E aí é natural que aquela comunidade passe a lhe cobrar muito mais. Interessante. Porque é onde ele atuou mais. Porém, cabe a ele, parlamentar, estar aberto à cidade quando for procurado. E não dizer aquela velha frase que eu já vi gente dizendo, não só aqui, mas fora daqui. Ó, isso aí não é comigo, isso é com vereador fulano de tal. Ele é que é de lá, ele que responde por lá. Não sou eu. Como se ele não fosse vereador, né? Como se ele não fosse vereador, pelo amor de Deus. Interessante. Quer dizer, não vai se dar nem o trabalho de dizer, olha, eu vou, pelo menos o seguinte, eu vou conversar com o meu colega vereador fulano de tal que atende mais essa área aí. Poxa. Pelo amor de Deus. Eu fico observando, se a pessoa é o vereador, e embora o fato esteja acontecendo em uma região outra lá, não sei aonde, ele é um vereador do município, ele, no mínimo, tem que fazer uma visita por lá. Por que a população pede a ele e não a outro? Se a população veio até a ele, é porque ele está querendo que ele vá lá, né? Pelo amor de Deus, tem duas observações importantes que eu tenho percebido. Depois que eu disse assim, sou pré-candidato a vereador, e divulguei isso. Sim. Muitas pessoas já chegaram a mim e disseram assim, rapaz, Flávio Henrique, deixa disso. Rapaz, você tem certeza disso? Sua vida vai virar um inferno. Uma loucura. Desestimula. Não, um balde de água gelada. Aí eu pergunto assim, meu amigo, vamos conversar. Eu gosto muito dessa frase, vamos conversar. Vamos conversar. O que é que significa para você a vida virar um inferno? Não, você não tem mais sossego, você não tem mais privacidade, você tem, tem sim. É só uma questão de organização. Exato. É só se organizar. Você se organizando, você consegue ter uma vida tranquila, uma vida familiar, uma vida pessoal e ter uma vida de parlamentar. Sendo assim, quem está, quem está, me diga, raras as exceções, os políticos de mandato que não querem tentar mais uma vez. É, eu já ouvi isso aí, uma vez o próprio, vou pegar o que foi mais hilário nas campanhas políticas aí. O Tirelli, uma vez disse, eu não quero mais o que e tal. E depois foi candidato de novo. Então é interessante isso aí, né? É, já teve até parlamentar mesmo, claro que eu não vou citar o nome, conhecido e amigo meu, que já chegou para mim. Já, Flávio, pelo amor de Deus, sai dessa. Aí eu disse, você é candidato de novo? Sou. Eu não preciso me responder mais nada. Você não sai dessa. Por que você não sai dessa? Não me responda mais nada. Mas é isso, Flávio, é claro que você não pode falar como candidato ainda, né? Sim. Mas eu acho que a população deve analisar muito bem as suas propostas, né? Sim. Eu acho o seguinte, não só nós da comunicação acredito que merecemos ter alguém lá. Isso já é a minha opinião, não tem nada a ver, você não pode se posicionar agora como candidato, mas eu acredito que a comunicação precisa, mas a cidade precisa também de pessoas com mente aberta para outras possibilidades, porque assim, quando a gente elege alguém, a gente quer que essa pessoa saia do comum, né? Que ela transforme a realidade, né? E eu não tenho aqui como, como já dizem por aí, né? Nenhuma procuração para defender ninguém, mas quando a gente vê um político que sai do normal, faz o que os outros não fazem, anda, conversa com as pessoas, faz de tudo para resolver a problemática daquela comunidade ou da pessoa. Da pessoa. Sim. Então, ó, eu estou vendo aqui meu retorno, eu acho que voltou aquela história lá. Então, cumprimentar aqui o amigo Paulo Moura mais uma vez, ele está com a gente. Pois é, Paulo está aí. E aí, assim, quando o político se esforça para atender as demandas, eu acredito que sim, não importa se ele defenda com mais força uma determinada região, mas se ele está aberto para escutar as pessoas, para tentar correr atrás das demandas, enfim, ele consegue sim ser um bom parlamentar. João Márcio, quer que eu lhe diga uma coisa? E eu torço muito para que isso aconteça com você, né, Lá? Obrigado. Sabe de uma coisa? A grande conclusão que eu cheguei de toda essa minha caminhada, de todas essas minhas conversas, as melhores propostas, o melhor mandato, a melhor atuação de parlamentar, nasce do escutar a cidade, do ouvir as pessoas. É simples, você ouvir as pessoas, escutar a cidade, escutar as demandas, dali nascem boas propostas. Muito interessante isso aí, porque exatamente vem ao encontro da ideia de participação, de cidadania. Isso. O que é cidadania? E a cidadania é você poder exatamente, não só pedir, mas saber da sua responsabilidade também como cidadão, né? É exercer direitos e deveres, né? Então, assim, eu aqui torço para que a sua caminhada seja de sucesso, né? E, assim, eu sei que vou receber aqui outros pré-candidatos, mas eu gosto de ser bem claro, né? Como dizem, como é feito, como as TVs norte-americanas costumam pender mais para um lado ou para outro. Eu quero deixar aqui mesmo bem claro que, assim, a sua pré-candidatura, ela muito me agrada. E, possivelmente, a sua candidatura também, por conta, exatamente, dessa sua coragem e também da sua capacidade de diálogo com as pessoas. Eu acredito que a população tende a ganhar bastante se, assim, apostar na sua pessoa daqui para lá, né? Eu quero só agradecer a sua disponibilidade por ter passado aqui com a gente. Ah, eu que agradeço também a oportunidade. Julio Mar, eu fui transparente, simples e companheiro na minha vida como filho, como pai, como marido, como profissional, como colega de trabalho que você já testemunhou, já me teve como colega de trabalho por várias vezes, como amigo das pessoas, como morador dessa cidade e é assim que eu pretendo ser também na vida pública. Simples, transparente, companheiro. Se você for simples, se você for transparente, sem maquiagem, você faz um mandato tranquilo, um mandato sossegado, um mandato resolutivo, ouvindo as pessoas, caminhando junto com as pessoas. É muito simples, não tem complicação. E é assim, Flávio, é só para... já estamos nos finalmentes aqui. Sim. Porque, assim, a gente vê muito aquela história lá do cara que promete tudo e não faz nada no final lá. Sim. Então, quando soma o resultado do mandato dele, não dá nada, praticamente. Não dá nada. É. E aí eu lhe pergunto, eu acho que é importante essa sondagem perante a população. Sim. Sim, à vontade. Você será o político franco perante as pessoas, diante das demandas, olha, a gente vai trabalhar para isso. Ou será daqueles que dizem, nós vamos conseguir, e aí na hora a pessoa promete demais e não entrega, né? Eu tenho feito esse exercício diário na pré-campanha com as pessoas, entendeu? Eu tenho tido muito esse cuidado de não prometer, de não garantir... De não prometer o que não pode cumprir, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho tido esse cuidado de dizer que pretendo, que vamos atrás, que vamos buscar, que vamos tentar e que é assim que eu pretendo caminhar, com a ajuda de todos. É importante isso aí, porque às vezes quando você vê alguém prometendo demais, é muito complicado. Então, eu coloco você exatamente nessa situação aí, porque de não prometer demais a ponto de não estar dentro das suas possibilidades, porque isso aí também gera um constrangimento e gera decepção das pessoas. É muito, muito. E os exemplos estão aí, nacionalmente. Quem prometeu demais e não entregou, a população reprova. Simples assim. É assim, é assim. Então, assim, eu torço para que você possa construir esse diálogo, né? Para que você possa também dialogar com as pessoas e ponderar, né? Ou seja, a partir daquela escuta que você tenha, você possa desenvolver bem a sua... Primeiro, vencer esse momento de pré-campanha. E quando você tiver aí na sua campanha para valer, eu acho que a gente volta a conversar de novo, porque... Claro. Então, eu vou poder escutar. Tem gente que me pergunta assim, Julimar, Flávio Henrique, quando você for eleito, você ainda volta para a TV? Eu disse, olha, se eu não for eleito, eu volto para a TV. E se eu for, aí é que eu volto mesmo. Aí é que volta. É, porque eu quero mostrar o meu trabalho na TV. Você precisa mostrar o trabalho, exatamente. Eu preciso mostrar o meu trabalho. Mas é verdade. E eu preciso ser cobrado na TV. Exato. A gente passa a vida toda, como jornalista, cobrando dos políticos. E vai chegar a hora de eu sentir na carne também, ser cobrado. Eu quero só colocar aqui, isso aí ocorreu com o Silas Freire, lá em Teresina. Ah, sim. Esse último mandato dele, foi mais ou menos isso. Ele foi deputado federal, né? Ele não conseguiu se eleger, mas ele tirou 70 mil votos, tirou muitos votos. Muita coisa. Quase era eleito. Só que ele, ele ficou numa surpresa. E assumiu com a vinda do Fábio Abreu para a Secretaria de Segurança. Então, ele atuou como deputado. E, lá de Brasília, ele fazia um programa de televisão. Sim, eu já vi. Onde ele prestava conta. Eu via, eu via. Para a população da sua atividade parlamentar. Mas também fazia o jornalismo diário. Sim. Então, na hora que ele tinha alguma coisa importante do mandato dele, que ele estava fazendo, que ele estava atuando, tal, ele colocava, falava sobre o assunto, tal, e a população cobrava ele também aqui nas mensagens. O que você está fazendo nisso? O que você vai trazer para a gente nisso aqui e tal? Então, e ele ia respondendo também. É importante isso aí que você está colocando. Claro. Não se afastar da sua atribuição. Porque, às vezes, a população acha que vai perder o apresentador também, sabia? É, é. Tem dessa aí também. E aí, eu já vi também pessoas, e eu não quero que isso aconteça aqui em Caxias, mas, às vezes, não, pai, eu não vou te eleger por conta de... Então, mas, nesse caso, é muito importante você eleger alguém que está na cidade e volta a exercer sua atividade novamente, né? E é a minha profissão, né? É a cumprimentar aqui a Paulinha, o Júnior, a Cássia, a Freitas, toda essa gente que está entrando aí. Então, é a nossa profissão. A minha profissão é essa, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Essa, sim, é a minha carreira profissional. A política não é carreira. A política é um sacerdócio, enfim, é um servir à comunidade. E a profissão, essa eu não... Exatamente. Pois a última pergunta aqui da nossa entrevista é exatamente sobre essa. Você acredita que a política, ela é essa capacidade de servir à população, ao outro? É. É, sim. E como é, Júlio? A política. Agora, é pena que, muitas vezes, como até nós já falamos sobre isso hoje, algumas pessoas confundem esse servir com assistencialismo. Dar assistência e assistencialismo. Duas coisas totalmente diferentes. É servir como? Ouvindo as demandas... E, Júlio, é incrível que é o seguinte, na nossa carreira profissional de jornalismo, você sabe bem disso, a gente vem exercendo isso demais. É verdade. Servindo as pessoas, ouvindo demandas, atendendo a pedidos, muito. Ah, minha rua, eu quero que faça uma reportagem na minha rua. Ah, fulano de tal que está com um problema para resolver uma demanda numa secretaria tal. Ah, é o cidadão que quer propor alguma coisa. Você acha que isso aqui dá uma reportagem? Ah, vem aqui na minha comunidade. Então, já é a nossa rotina, já é o nosso dia a dia, ouvir as pessoas ter contato. Então, Júlio Marcos, só para a gente... Não vou tomar muito também o seu tempo aí. Quer ver outra coisa também que me fez conscientizar de tomar essa decisão? Eu passei a minha vida toda profissional trabalhando com políticos. Olha aí. Falando sobre políticos, divulgando... É como se fosse um treinamento, né? Um treinamento, mostrando políticos. Então, eu disse, por que não chegar à minha vez? Exato. Chegou à minha vez, eu acho que chegou à minha vez. Interessante. Então, eu tive um... A gente que é jornalista, toda emissora de TV, ou é de TV, de rádio, de rede de comunicação, ou é de um político, ou é ligado a algum político. Seja aqui na China, no Japão, em qualquer lugar. É verdade. Não tem jeito. É verdade. Então, nesse convívio, a gente aprende muito. Agora, resta você, como cidadão e pretenso candidato, aprender o lado bom da política, o lado saudável e o lado transparente. Porque sem a política, não dá para viver. A política começa no café da manhã e vai até eu dormir. Não tem condição. Não dá para viver sem ela. E a gente ainda escuta pessoas dizendo que não quero nem saber de política. Poxa, se a política decide a vida da gente, você acha que a gente deve se engajar cada vez mais na política? É isso, Flávio? É isso? Claro. Porque quando o cidadão diz isso, que não quer saber de política, vai ter alguém que vai querer saber por ele e vai decidir por ele. vai ter alguém que vai votar por ele, vai ter alguém que vai reclamar por ele, vai propor por ele e talvez não seja o que ele esteja querendo. Então, não tem jeito. A gente tem que estar envolvido, sim. E essa é a nossa pretensão, estar envolvido não só como cidadão, mas estar envolvido como parlamentar, como a serviço do povo, como empregado do povo, enfim, como um elo entre o cidadão e o executivo municipal e as demandas do município. É isso que eu acho, Julio Marcos. Eu posso colocar aqui você numa saia justa, rapidinho? Só finalizar. Fique à vontade. Fique à vontade. É porque me deu aqui uma ideia. Eu acho que vale a pena a gente fechar a matéria, essa entrevista, fazendo aquela, aquele ping-pong, como dizem. Eu vou falar aqui palavras e você vai dar sua opinião sobre essas palavras. Sim, tudo bem. Vamos lá. Corrupção. Inadmissível. Inaceitável. Mentira. Não cabe no meu dicionário. Não cabe, não tem espaço. Nem a mentira saudável. Olha aí. Política. É necessária. Está na vida de todos nós. Verdade. Vamos caminhar com ela. Quem está com ela vai sem medo. Honestidade. Raridade. É? É raridade. Está escasso. Deve fazer parte da política, né? Sim, sim. E é rara. Muito bem. Servir. É o que eu pretendo. É o que todos os políticos deveriam ter a consciência de servir. Muito bem. Com essas palavras aí a gente encerra a nossa entrevista. Eu quero agradecer a tua disponibilidade, Flávio. Eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho aí da sua vida. Um pouco da sua vida. Um pouco do que você pretende. E a gente vai compartilhar esse material aqui para ver para a cidade também. Para que a gente possa compartilhar e levar essas suas ideias, o que você está pensando sobre política para a cidade. É uma nova... É uma opção que a cidade terá aí assim que formalizada nas convenções. Será uma das opções para a cidade de Caxias. Quero lhe agradecer e vou deixar esse momento final aí para você se dirigir aí às pessoas em suas considerações. Julimar, pois não. Agradeço imensamente essa oportunidade que você me deu de conversar aí com os seus seguidores e os meus seguidores através dessa ferramenta incrível que é a rede social. Após isso aqui ser salvo, tem pessoas do mundo inteiro que vão poder ver a gente. É verdade. É incrível como através das redes sociais eu tenho reencontrado, Julimar, amigos que eu não vejo há 20 anos. Tem um amigo que é policial em Minas Gerais que me procurou. Depois começou a ver as postagens aí sobre a política. tem um amigo advogado em Parnaíba que me procurou e tantos outros que têm me procurado. Então essa ferramenta é incrível. Agradeço a você e cumprimento aqui a cada caxiense que está nos vendo nesse momento. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por cada caxiense que tem me aceitado na sua casa, que tem me feito o convite, que tem me chamado para escutar os seus anseios, que tem compartilhado um café da manhã comigo, que tem compartilhado momentos maravilhosos, que tem se manifestado a favor dessa minha nova trajetória, que tem mostrado apoio, que tem manifestado esse carinho todo dia através das redes sociais, presencialmente, quando eu passo na rua me chamando. Então muito obrigado a todos vocês. E fico à sua disposição, Julimar, ou de qualquer outro meio de comunicação, ou jornalista, ou apresentador, ou cidadão que queira me chamar para uma live, estou à disposição todo dia, a qualquer hora, só me chamar, marcar, que a gente está à disposição para conversar. Eu acho que a política é isso, essa arte da conversa, do diálogo, a política sem conversa e sem diálogo não existe, não existe. É verdade. Eu sempre digo o seguinte, eu posso até, Julimar e seguidores, não ter a experiência da prática política, mas eu tenho a experiência da amizade, do companheirismo, do saber ouvir e das boas intenções. Isso aí eu tenho experiência que sobra. E é com essa caminhada que eu quero seguir. Muito bem. Quero aqui só desejar que essa caminhada seja de sucesso e que você possa coroar com êxito no final dessa jornada. Um grande abraço, Flávio Henrique. Falei com Flávio Henrique, apresentador de TV e pré-candidato a vereador na cidade de Caxias. Obrigado. Um abraço também ao Sérgio acompanhando a gente. Valeu, Julimar. Valeu.